Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, nos dois últimos anos de mandato, far-se a eleição indireta 30 dias depois de aberta a última vaga. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Gabarito oficial da banca, verdadeiro Artigo 81, § 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.